Eu tenho certeza que se eu te perguntasse formas de ganhar dinheiro na internet, você até me falaria algumas. E algumas são até desonestas, o que não é nada interessante, não é verdade? Mas talvez você nem saiba disso, que algumas dessas formas são desonestas. Por isso que no vídeo de hoje eu separei 5 formas de você ganhar dinheiro na internet que são 100% honestas. Então bora lá que eu vou te ensinar. E seja bem-vindo a mais esse vídeo, eu sou Eduardo Santiago. No vídeo de hoje eu vou te ensinar 5 formas de você conseguir ganhar dinheiro na internet como completa iniciante em algumas delas. E você vai conseguir deitar a cabeça no travesseiro à noite e dormir tranquilamente, porque são formas 100% honestas. Mas antes da gente começar esse vídeo, não esquece, deixa o seu like, se inscreve aqui embaixo. Então vamos começar falando sobre algo que é muito interessante, algo que você está vendo nesse exato momento. A primeira forma é você criando conteúdo sobre algo que você tem um certo conhecimento. Se você não tem conhecimento sobre nada, você pode pesquisar. Isso foi o que eu fiz quando eu comecei o canal Trabalhar em Casa, tá? Eu já tinha um conhecimento, eu tinha um desejo muito, muito tempo de ensinar de verdade como as pessoas poderiam ganhar dinheiro na internet de formas que realmente funcionam. E foi o que eu fiz. Aqui você pode ver que nos últimos 28 dias, a gente fez 94 dólares quase, 93 dólares. E aqui a gente pode mudar para real, para você entender um pouquinho melhor quanto que a gente fez só com criação de conteúdo. Então aqui, nesses últimos 28 dias, deu mais de 500 reais. Faz diferença na sua vida? 500 reais em um mês? Eu não sei você, mas na minha vida faz uma diferença até que boa, tá? Aqui, eu vou te mostrar quanto eu fiz no mês de julho. O mês de julho não acabou. Eu estou gravando esse vídeo aqui no dia 24, então tem mais 7 dias aí para acabar o mês. E a gente já fez 420 dólares nesse mês. No mês de junho, vou te mostrar quanto a gente fez. A gente fez aqui, ó, um pouco mais de 500 reais. Deu 557 reais. Deu mais ou menos ali uns 103 dólares, mais ou menos. Aqui, ó, tem os outros meses também, para você ter uma base. Em maio eu fiz 497, em abril 439, 455 em março. Então você vai mantendo ali uma média tranquilamente de mais ou menos 100 dólares, um pouquinho menos, 95, 98. Então é nessa base. E como funciona a criação de conteúdo, por exemplo, no YouTube, para eu receber por monetização? No YouTube, para você receber, você só recebe quando você alcança ali os 100 dólares. Quando você não alcança, o dinheiro fica ali até você juntar esses 100 dólares. Então é tranquilo também, não é um bicho de sete cabeças. Mas é claro que você não vai ganhar dinheiro aqui apenas com a monetização. Você pode, por exemplo, fazer que nem eu. Você já viu quantas vezes eu ensinando aqui no canal, né? Formas de você ganhar dinheiro e eu vendendo algum treinamento. Nossa, Dudu, mas isso é exturquia as pessoas. Não. Você foi lá, juntou todo um conhecimento e você está entregando para as pessoas por um preço. Assim como eu estou deixando aqui embaixo, no link da descrição, o método trabalhar em casa no celular. Onde você pode ter várias formas de ganhar dinheiro tranquilamente só usando o celular. E está saindo por um preço de 57 reais. Então você também pode fazer isso. Então unindo essas duas formas de ganhar dinheiro, você vai conseguir uma boa renda aqui dentro do YouTube. Só que você pode usar outras redes sociais para você criar esse conteúdo de qualidade e que você tem conhecimento. Tem o Instagram, tem o TikTok. Então são várias opções para você. Segunda forma, fazendo um trabalho simples dentro do 20pila. Só que é claro, você não vai fazer aqueles trabalhos de comercial, aqueles vídeos de depoimento. Não, não faz isso não. Porque isso não vai dar boa, tá? Vai trazer problemas para você. Mas quais trabalhos então eu posso fazer, Dudu? Tem locução, tem ó, trabalho de SEO aqui que é muito simples de fazer. Tem o trabalho de criação de logotipo. Você pode usar inteligência artificial para te ajudar a fazer esses trabalhos. Então é muito mais simples do que você está imaginando. Nossa, mas para eu criar um logo eu preciso saber Photoshop, preciso saber Adobe Illustrator. Não precisa de nada disso. Hoje, com as inteligências artificiais, você cria uma logo em pouco tempo. Ali em 2, 3 minutos, 5 minutos, talvez no máximo, você consegue criar uma logo se você souber os sites certos para isso. Aqui no canal, eu tenho um vídeo tutorial completo te ensinando a ganhar dinheiro com o logo. Então acesse esse vídeo para você começar a ganhar dinheiro dessa forma. Opa, estou passando aqui para te avisar que dia 10 a gente vai fazer um evento onde eu vou te ensinar a trabalhar como freelancer do zero, meu amigo. E se você quer aprender isso, está no segundo link aqui na descrição. E, ah, eu vou abrir sim a turma de como trabalhar em casa como freelancer. Vai ser uma oportunidade única. Lembrando que dentro desse treinamento, você vai aprender 3 profissões que estão em alta em 2024. Então já acessa, é o segundo link da descrição. E agora a gente parte para a terceira forma, que é você vendendo o seu conhecimento. A gente já deu uma leve pincelada aí, mas eu vou te mostrar um pouco melhor aqui o quanto dá para você ganhar com essa forma de trabalho. Aqui, ó, vou te mostrar o tempo todo. Dentro da Qify, em uma das contas que eu tenho, eu já fatorei quase 25 mil reais. E essa é uma oportunidade que você também tem. Ó, no mês passado, em novembro, a gente fez quase 4 mil reais só utilizando essa plataforma. Se você pegar um conteúdo de qualidade, um conhecimento muito bom que você tem, não interessa qual conhecimento é. As pessoas querem aprender sobre tudo hoje dentro da internet. Talvez você saiba aí sobre manutenção de drones. Tem alguém querendo aprender sobre manutenção de drones. Seja para ela fazer no dela, seja para ela fazer e ganhar dinheiro. As pessoas buscam muito essa forma aí de aprender hoje por meio da internet, que é muito mais prático, muito mais rápido. Se você colocar o seu conhecimento em uma dessas plataformas, organizar ele, deixar bonitinho, vai vender, pode ter certeza. Quarta forma, a gente até falou essa semana aqui dentro do canal, compre e venda de coisas usadas. E você não precisa nem vender suas coisas. Dá para você vender coisas de parentes, de amigos. Dá para você vender coisas estragadas, que eu já te ensinei como você vai fazer isso. E o porquê tem pessoas comprando essas coisas. Também, se você quiser aprender a comprar muito mais barato, deixe aqui nos comentários. Quem sabe eu não faço um vídeo ensinando a fazer isso. Mas também é uma excelente forma para você que está precisando de dinheiro rápido, não sabe o que vai fazer para conseguir esse dinheiro. Porque tem muita gente lá querendo comprar coisas, então você consegue realmente vender qualquer tipo de coisa nesses sites, como o LX e Facebook Marketplace. Por último, a gente tem que falar sobre algo que está bombando no momento. Muita gente está ganhando dinheiro dessa forma aí, seja começando aos pouquinhos, seja pessoas que já estão montando equipe para conseguir ganhar uma grana com isso, que é o Google Meu Negócio. O que é isso, Dudu? O que é o Google Meu Negócio? Basicamente, é você pegar aquelas lojas, aqueles empreendimentos que estão dentro do Google, então, com informações faltando, como telefone, e-mail, fotos, tem tudo ali, menos aquilo que é o mais importante. Usando a estratégia correta, você consegue fazer a pessoa faturar muito mais. Então, você também vai tirar uma grana muito boa. E sem contar que você consegue manter um cliente ali todo mês, porque você pode fazer alguns trabalhos de manutenção, por assim dizer, para deixar ele no top 1, top 2, que também são coisas que vão trazer um retorno muito maior para o seu cliente. Para ganhar dinheiro dentro da internet, você acabou de ver que você não precisa passar os outros para trás, e você pode deitar a cabeça no travesseiro na noite tranquilamente. Mas não se esqueça, você tem que colocar em prática, senão não funciona. Se você gostou, não esquece, deixa o seu like, se inscreve aqui embaixo, e agora estão aparecendo outros dois vídeos para você começar a ganhar dinheiro dentro da internet. Escolhe um deles e bora continuar aí.